Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo. Hoje a gente vai estar falando aqui de esculacho nas batalhas de rima e com certeza tem vários por aí, alguns que nós separamos pra vocês. E se você também quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente manda um salve pra você. Só tenha paciência aí que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Obrigado pela presença. Então sinceramente, você fala da minha dupla aqui na batida? Como que você quer falar da minha dupla? Você tá com alguém que nunca chegou no final na vida? Então vamos pra uma gastação Que você é muito fraco, vai usar uma colher Você fala que eu nunca cheguei no final Acho a cara de bicho, você nunca perdeu uma mulher Na moral, o Manoel falou de x-vide Eu acho que você tá de blefe Olha seu parceiro, Manoel é gordo Ele bate punheta assistindo Masterchef Mas eu rimando aqui no desespero O Mano fica excitado quando o Eric Jacão fala Tompero Me mata no instrumental Tá apaixonada, pega uma postura de bandida mau O... Cê tá sensacional Porque a palma de chave mata em cima do instrumental Cala sua boca Sabe que a Mano A sua nina é pouca É porque eu rimo aqui nessa parada Eu sou golpista da favela Pra você não devo nada Gol, gol, gol... Eu vou mandada aqui na Mima em mau satisfação Eu roubei a carteira do apolo e depois o coração Delícia! Na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho, e se eu fosse te beijar, você ia ter que pegar 5 bandinhas. Mas tudo bem, você sabe que seu clã é o trinco, quer roubar meu coração? Eu sou cacuzo, tenho 5. Uooo! Dentinho, dentinho... Sabe a que anima, é elebora, mano agora o apó é vai embora com a sua minha anima, aqui no FLE, o 5 é meu, e o 6 tá aqui! Mas é porque mano, a liga quem come, hoje eu vou te fazer tanto, que tu paiada que se inome, A vida que hoje você não volta pra sua mãe Até porque aqui hoje vou lá o escudado aqui moleque Eu não tô tão gostosa, a mina tem um rap Aé, tô amando com você cabelo Até porque agora o seu livro não é verdade E esse meu erro, aqui hoje é... Alô mamãe, alô mamãe Eu não me entrego, me pra batalha com meus amigos Não, 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 ela não vai me matar, pode deixar comigo Hoje eu levo a vitória e uma varanda comigo Não sei o que você tem com isso aqui Moleque que te deixa eu ir, mas ela já enrique Não adianta, você nunca vai dar mais fútil Ela não diz que sabe quem eu sou Pensa que essas coisas me irritam Essa menina se acha até bonita É a mistura do carceta com as plásticas da Anitta Tiro seduzido, quero seduzir seus amigos Claro que eu tô sentindo a realça Cê sabe que o teu verso pra mim ele é falsa Sabe eu falei que a rima realça com um bombom desse Não tem como eu não ter um sonho de valsa O que mais tem plano? 3, 2, 1, eu vou De valsa no RAP, me desculpa esse bombom assim Aqui só o gelado pode morder Então eu vou te falar Tá no cheiro, cê não pode experimentar Mentira, cê sabe que cê é careta Na Batalha Filha eu sei que arrumou treta Eu já falei que com essa cara feia ela é careta Mentira que cê é queijo, eu sou o bombom é o rô, meu julieiro Bicha, hoje eu tô falando que tá seduzido E mano, agora no beat cê tá perdido Na moral, agora eu tô no ninho Sai daí, vai tomar banho Mineral, caralho, tá cheio de queijinho A estrada, mexe, mas caem Sou feio e você é bonita Os opostos se atraem Os opostos se atraem Sabe que esse é o rap? Tem que dar um beijinho só pro colisão ganha a rap E aí, tem que dar um terminho pra ser contra a homofobia É que falta uma rima, rimando não sou freguês Gente, isso é normal, não foi a primeira vez A gente perante a city mostrando que você é apanhamana e ainda existe Puta que pariu Aqui nessa galera Se tu era doido, tu vai voltar com bem mais sequela Então pode crer, cê mandou o teu verso Pra quem que carra borracha, eu apago Eu só acendi um cigarro, pode crer Pra ver se hoje o Zep Litra vai estar aqui do meu lado Entende, mano? Eu vou mandando pra você Muita ideia aqui, aqui eu nem li Cê tá com a camiseta do N Hoje igual ele, pode crer Cê vai viver na UTI Não fala nada, esse é o problema perante a plateia Cê acende seu cigarro, mas não acende suas ideias Será que cê tá vendo que aqui já contamina? Alguém arruma aí um baseado de rima? Você é burrado, pela boca você é um palhaço Vem aqui mandar esse, estou de stress Calma, mano, que há Vem, vem, sai, dano, brilho, frito Ei, você falou Ei, 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 ei Você deve ter que casar com os amigos Ei, 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 ei Isso aqui é um posto de style Tá ligado que você tá sanguando Qual é geral a que tá te comendo? Cê fala, ai geral tá gritando Sabe que eu faço de style Você é nada, que eu ganho tudo Geral tá gritando, mano Deixa que eu faço agora nessa parada Geral tá gritando Tá mamando Que é até sua namorada O J.A. veio, falou que era o Zon Sua câmera não fotografou coisas boias Então verte a Canon Você fica agora, mas seu papel é de Ondo Calma, big, hein Ai, 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 ai Acabo com você aqui só nesse mundo Sua câmera é horrível É que nem boneco Só é da Samsung Caramba, eu consigo aqui nesse boneclet A minha câmera é do iPhone 7 Mas a moral O erro foi você falar de câmera Cê já puxou pro digital Porque a minha câmera estática A sua rima é estática A minha câmera é a memória fotográfica É a memória fotográfica na Techfix Eu tenho mais vídeo e mais foto Me chame de Netflix Mas cê sabe que aqui é o T Porque cê é da Netflix Fazer assinatura de rima Que é free E ai, 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 ai Reza, 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 reza Que a guerra de represente Vamos só cê é guerra de represente E ai, mano eu queria a fala da minha mãe Ela costuma falar do que está presente É, eu também tive quem foi presente, sem rodar de truta, eu sou eficaz, infelizmente eu não tive um pai presente, também não tive quem dar presente no dia dos pais. Nessa vez, eu tenho que ser convencida, sinceramente essa que é a batida, eu vou te mostrando como que agora, com certeza mina, eu acabo com essa vida, ela falou que não existe remédio pra fome, você tá ligado mano, que eu já mando a minha rima, fala como que vai ter remédio no país onde eles plantam a doença pra depois da vacina. Agora eu te mando pro cemitério, acho que você tava esperando, então agora finalmente eu tô ligando a ser, espera quando eu não tive pai, não tive mãe, eu tive minha filha, tive amigos, eu tive rap, pode vir quebrado, se souber a família. Falou de panela, eu vou improvisar, porque se tem uma panela se você não sabe cozinhar. Aí, essa é a minha Vanessa que é a proposta Só queria falar que o seu miojo é uma bosta Se quiser falar de comida, meu talento não estampo Só que você não consegue nem tomar banho Você tá ligado, perdeu o refúgio Só que você tá ligado e sempre você anda sujo Eu não sei como é a banho, agora eu vou economizar Só porque eu coloco você pra me levar Aê, cês sabem, sou preguiçoso pra cacete Não quero tomar banho, Nath, passa o sabonete Ela não deixa eu sair de casa É só a noite quando eu vou pra batalha, ela odeia Ela olha e fala, Micael, não saia de casa Não saia de casa pra eu pegar aquela mina feia Ei, não tá valendo, mano, eu só dei não enfrentar Eu, chega o pesado, meu mano Você com esse óculos, mano, eu não vejo, hein, braile Só que você tá ligado, mano, que você é filho Eu fui com essa mensagem, ela perguntou se você fez a tua pra pegar Eu... Não sei se ele só vende pão ou se ele também não tem os danones Mas, não preciso muito saber Eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar Vou mandar o salve pro Andrezinho Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho do Rimas Mentira, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau